Bom, hoje é dia dos pais e tem muitas pessoas que tem mania de idealizar como se fosse um dia feliz e legal pra todo mundo. Todo mundo fala do dia dos pais como se fosse um dia lindo, um dia maravilhoso e perfeito. Mas ninguém fala a verdade e o que acontece por trás desse dia. Se você tá aqui procurando um videozinho bonitinho de homenagem pra dia dos pais, você por favor fecha no xizinho porque você tá no lugar errado. Nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que não te contam sobre o dia dos pais. Ser pai não é simplesmente colocar um filho no mundo. Até porque colocar um filho no mundo é muito fácil. As marcas famosas aproveitam esse dia dos pais pra poder levantar vendas e idealizar o dia como se fosse um dia perfeito e super sensacional pra todo mundo. A minoria das crianças hoje em dia são criadas pelo pai e pela mãe. Já que muitos dos homens quando descobrem gravidez, eles simplesmente somem, evaporam, são abduzidos por ETs ou extraterrestres. Pior de tudo são aqueles pais que convivem com o filho depois que tem alguma discussão com a mãe, separa da mãe e esquece que tem filho. Mas meu anjo, eu vou falar uma coisinha pra você. Existe sim ex-marido, ex-mulher, ex-amigo, ex-conhecido. Agora ex-filho é uma coisa que não existe. Tem muito homem também que acha que é fácil dar 100 reais de pensão por mês e se sente o melhor pai do mundo. Meu anjo, eu conto ou vocês contam? Com criança 100 reais não é nada. Se você for ali embaixo comprar um feijão e um arroz e 100 reais já foi embora. Tem também aqueles pais, sabe, que passam pelo filho e fingem que nem existe. Mas tá lá, ai meu filho, não sei o quê. Porque reunião do dia dos pais nem aparece. Mas marca de jogar bola com os amigos. Isso que eu acho engraçado. Eu tô fazendo esse vídeo aqui mais como um desabafo porque eu sei que muita gente passa por isso. Tem muita gente que passa pela mesma situação que eu já passei, pela situação que eu passo e que tem muitos amigos meus que passam também. Pais que nunca ligaram pros filhos, que não tão nem aí e às vezes se a gente estiver precisando e for procurar o nosso pai, ele dá as costas pra gente. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Fui criada apenas pela minha mãe, que com muito sufoco, com muito sofrimento me criou sozinha, sem pedir nada a ninguém. Porque o meu pai simplesmente evaporou, foi abduzido por ETs. Então o que eu quero falar pra vocês é que não fica acreditando em propaganda bonitinha. Menininhas novas não fica arrumando o filho com qualquer um. Sabe por quê? Porque filho não é só da mãe. E quando o cara que é imaturo tem um filho, não tem responsabilidade, ele vai botar o filho no mundo e ele vai sumir. Ele não vai querer saber da criança. E tem muitos que vão querer saber da criança sim, mas pra maltratar, pra judiar, pra humilhar. São raros aqueles casos em que o pai e a mãe criam os filhos juntos. E são mais raros ainda os pais que realmente são pais e que honram o que tem entre as pernas. E outra coisa que eu vou falar pra vocês. Você que tá me assistindo, que é pai de verdade. Que não abre mão do seu filho por qualquer mulherzinha. Que não abre mão do seu filho por qualquer joguinho de futebol. Por você que é pai de verdade. Que dá vida pelo seu filho. Feliz dia dos pais. Agora pros outros. Pau, seu... E você que tá me assistindo, que é pai de verdade. E aí que você tem um filho.